Olá queridos, a paz, tudo bem com vocês? Terremoto na Bahia, sim, no Brasil. Vamos à notícia. Terremoto de 4.6 de magnitude é registrado na Bahia. Geólogos avaliam que terremoto foi de alta magnitude, já que normal é tremor abaixo de 3. Cidades do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano sentiram tremor mais forte na manhã deste domingo, dia 30. Hoje, queridos, mas morador de Salvador também tem relatos, segundo o G1. A magnitude entre 4 e 6 quebra-vidos, provoca rachaduras nas paredes e desloca móveis na escala Richter. Então, vocês podem ver que aconteceu, né, olhando o epicentro, a 51 quilômetros, né, que foi detectado. Então, vejam as imagens. Lucas 21, verso 11. Então, Jesus nos alertou que todas essas coisas viriam a acontecer, mas não seria o fim, queridos. Muitos têm falado que é o fim, mas não é o fim. A diferença, queridos, que seria de forma abrangente. E o Brasil é um país que não tem muitos terremotos, ainda mais em magnitude 4.6. O do Rio de Janeiro foi 2.5, se eu não me engano, ou do Ceará. Mas só tem aumentado e agravaria, né, esses sinais. Então, Jesus quer que nos atentemos aos sinais. Amém? Para que venhamos nos despertar quando vier repentina destruição. Então, o Senhor, Ele tem nos preparado para tudo aquilo que vai acontecer. Glória a Deus. Ficam na paz do Senhor. Compartilhe, comentem. Amém? Para que alcance mais pessoas. Amém? Amém.